Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo ao canal. Hoje eu vou trazer a previsão para o mês de julho para o signo de Capricórnio. Chegou a vez dos capricornianos, então se concentrem, respirem aí para poder descobrir com calma o que vai acontecer para o seu mês de julho. A previsão vai ser feita com o tarô dos orixás. Se você não conhece esse tarô, é este daqui. Se é a sua primeira vez conhecendo esse tarô, tenho certeza que você vai amar ele porque tem uma energia maravilhosa. Então vamos começar com a energia geral, o que vai acontecer de forma geral no seu mês de julho. Começando aqui com a carta de Xangô. Vem falando, Xangô vem falando que o seu mês vai ser ali intenso. Você pode sentir que as coisas vão acontecer de uma forma um pouco atropelada, um pouco intensa, porque o capricorniano também é um signo, o capricórnio é um signo intenso. Então, talvez você sinta ali uma necessidade de desacelerar ou se você sente que os outros meses foram um pouco ali calmos demais, julho vem para movimentar, vem trazendo ali muita energia, vem trazendo comunicação. E claro, tome cuidado com a ansiedade. Aqui já vem mostrando que você pode ali sentir vontade de comer mais do que o necessário. Então, tome cuidado com a ansiedade e também com a alimentação. Para a sua vida social. Aqui vem trazendo a carta do Babalorixá, vem trazendo a carta do consulente. Vem mostrando que você vai selecionar bastante as pessoas com quem você vai querer conviver durante julho. Você vai estar ali bem seletivo, provavelmente porque você tem outros planos para a sua vida durante esse mês. Então, seleção é um nome, seletivo é um nome aí que você vai utilizar durante o mês de julho. Para a sua vida amorosa. Olha só, aqui vem trazendo o Ifá. Ifá mostra que a sua vida amorosa pode trazer algumas coisas positivas e também ali negativa. Não vai ser estável. Se você buscar por estabilidade, aqui vem mostrando que a sua vida amorosa não vai estar muito estável durante o mês de julho. E você pode ali pedir ajuda, pode acabar pedindo ajuda, aconselho de pessoas mais velhas ou também de oráculos, cartas, cristais, enfim. Sobre o que você deve fazer da sua vida. Então, esse conselho serve tanto para quem está em relacionamento quanto para quem está buscando um relacionamento. Já para a sua vida financeira. Bom, a carta aqui, Diego Ungun, mostra que podem continuar ali tendo alguns problemas durante o mês. Esses problemas, eles vêm falando de crenças limitantes, são problemas referentes a crenças limitantes. Então, você pode passar, continuar tendo problemas financeiros ali, uma dificuldade em trabalhar a abundância. Você pode sentir ali que o seu dinheiro está faltando ou que tem muitas contas chegando. Porque você ainda está vibrando na escassez. E essa escassez, ela vem da sua família. É uma crença que você trouxe dos seus pais ou das pessoas que criaram você e você ainda não conseguiu se libertar dessas crenças. Então, já fica a dica para você começar a trabalhar a abundância, desbloquear, transformar essas crenças limitantes em crenças expansivas para que a sua vida financeira, de fato, você tenha vitória na sua vida financeira. Na sua vida profissional, aqui vem trazendo a carta de Oxagian. Vem mostrando que você vai colocar aí a cara no sol, realmente vai trabalhar bastante, vai ir em busca dos seus objetivos. E tome cuidado aí também para você não acabar ferindo outras pessoas, para que você ali tenha um pouco de paciência ao lidar com as pessoas, de repente com os seus clientes, com os seus colegas de trabalho, para que você, de repente, ali não se torne uma pessoa um pouco rígida, tenha alguns comportamentos que podem trazer malefícios para a sua vida, para a convivência ali com outras pessoas. Em relação à sua vida espiritual, olha aqui, vem trazendo abundância, vem trazendo prosperidade, então você vai se conectar com a espiritualidade, não vem mostrando bloqueios, muito pelo contrário, vem mostrando uma espiritualidade muito próspera, você conseguindo ouvir os conselhos dos seus mentores, dos seus guias espirituais, você conseguindo se expressar com os seus guias e mentores espirituais, de repente, se você trabalha em algum centro, em algum terreiro, você vai conseguir ali dar atendimentos, os seus atendimentos vão ser prósperos, a sua vida espiritual como um todo, vai ser uma vida espiritual ali durante o mês de julho muito próspera. Em relação à sua vida familiar, aqui vem trazendo a carta de Oxalufan, que vem mostrando o quê? Que de repente você vai precisar dar atenção para os mais velhos da família, de repente ali o seu pai, sua mãe, o seu avô, seus avós, bisavós, as pessoas ali mais velhas vão precisar de um pouquinho mais de atenção e vai caber a você se comprometer em ajudá-los. E por fim, sobre saúde, aqui a gente tem a carta de Ogum. Aqui vem falando que talvez você não vai dar muita importância aí para a sua saúde, você vai acabar focando muito em outras áreas da sua vida, principalmente a área profissional, sua vida profissional e mais uma vez vem falando para você tomar cuidado e não se sobrecarregar, certo? Aqui vem mostrando alguns pequenos problemas que podem surgir porque você não vai dar tanta atenção para a sua saúde, então não se esqueça ali, cuidar da saúde é muito importante, principalmente não só a saúde física, mas também a saúde mental. E por fim, vamos pedir um conselho dos orixás e do povo cigano. Aqui vem trazendo a carta de Oxumaré e a carta das alianças, ou seja, confie na espiritualidade, confie em você, confie nessa energia maravilhosa, mesmo com esses probleminhas aqui que eu falei, tem uma energia muito próspera, basta você acreditar e basta você fazer a sua parte para que essa energia, as suas crenças limitantes, elas se tornem crenças expansivas. A espiritualidade fala que a energia que está ao seu redor é muito positiva e que você pode acreditar naqueles que te guardam, naqueles que te regem e que você pode obter ali muitas conquistas, vitórias, energias positivas através da sua fé. Como dizem, a fé move montanhas, então você pode ali aplicar toda a sua fé, acreditar que você vai conseguir porque aqui mostra vitórias, então acredite em você e acredite na sua espiritualidade. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.